Joy Boy, a figura lendária do século perdido finalmente tem revelações importantes junto com Mother Flame O que é a chama de Vegapunk e qual o seu propósito? A resposta está no espaço e há 800 anos atrás Quer saber tudo sobre a maior revelação do mundo de One Piece? Então se diga que eu vou falar nisso, agora Fala galera, eu vou do Fuzari com mais um vídeo pra vocês, como é que vocês estão? Só de abrir o vídeo já tô todo arrepiado Eu sei que você tá bem, porque é o melhor capítulo da história de One Piece E eu duvido você não concordar comigo Mother Flame revelada, Joy Boy confirmado como o primeiro pirata da história Quais as implicações, quais as origens, o que a gente pode tirar dessas revelações do Dr. Vegapunk Tem muita coisa legal aqui, assiste esse vídeo até o final porque vai explodir a sua mente Tenho certeza disso Se você é novo no canal, assiste na maciota Agora você já é da pior geração Dispara uma bala de canhão nesse like pra dar uma força pro vídeo E agora com vocês, tudo sobre One Piece 1114 Então vamos lá meus amigos, nossa história de capa tem Yamato que continua a sua jornada A Kenemon pediu um favor, que ela leve ao santuário de Ema em Hakuma e coloque a espada do falecido Yasui no seu lugar de descanso Vemos um mapa com a rota de Yamato seguindo por todo o país de Oano Estou ansioso pra essa história de capa porque eu espero poder ver lugares que Oda não abordou como quem sabe o túmulo do Ryuma Já o capítulo começa com as reações sobre as palavras do Vegapunk em todo o mundo Em Marineford, alguns marinheiros estão em pânico Vemos Hina e esse desgraçado aqui que empata em feiura com aquele smile da galinha de Oano O cara tá na cabeça de hambúrguer, que bicho feio Vemos também a Kainu que roubou a fala habitual do Dragon, ou seja, não falou nada Roubou a fala do Dragon é bom né O Kainu vai largar esse cargo dele aí de Almirante de Frota Em algum momento ele vai se cansar disso Mudamos pra Jaya, onde vemos alguns piratas rindo nas palavras do Vegapunk Em clara referência a cena em que eles riram do Luffy quando ele disse sobre a Ilha do Céu Ótimo paralelo do Oda Vale destaque para o Dendemushi com a Jolly Roger do Doflamingo Mostrando que ele ainda tem influência no mundo, mesmo preso Em Water 7, Pauli está preocupado com a cidade por conta desse anúncio do mundo afundar Mas então temos ele, Doflamingo, que está conversando com o Magellan em Peudal Eu gosto que o Doflamingo solta mais segredos que qualquer um nessa história Cada aparição dele é uma bomba lançada Ele nos diz, rindo, claro, que com apenas 5 metros de elevação do nível da água do mar A maioria das grandes cidades do mundo vai desaparecer E então diz a Magellan que talvez seja melhor todos se mudar para um lugar mais alto É muito bom ver o Doflamingo vivo Ele surgiu pela última vez dizendo que seria morto pelos assassinos do governo mundial O Magalhães reaparecendo também é muito legal Pra quem não sabe, galera, ele não é mais o diretor de Empeudal Ele foi rebaixado após a fuga em massa E o Haneabo é agora o novo diretor do lugar Vale mencionar que Doflamingo foi o único que realmente acreditou aqui no Vegapunk E com este capítulo finalmente temos esclarecimentos sobre toda essa coisa do mundo afundando E curiosamente é Dof quem deixa isso bem claro pra nós e não Vegapunk Doflamingo basicamente nos deu uma contagem regressiva para a destruição da maior parte do mundo 5 metros de água ou em outras palavras 5 usos da arma Mother Flame Ou seja, veremos sendo usado pelo menos mais 4 vezes essa arma na história Mudamos para o Palácio Riula na Ilha dos Homens Peixes Shira Rocha pergunta ao seu pai o que está para acontecer E Netuno apenas diz que é inacreditável Também vemos a reação dos marinheiros em Egghead Muitos deles não acreditam no que o Vegapunk está dizendo Os Gorocenton decidem destruir todos os sinais de vida da ilha Para impedir a mensagem do Vegapunk Não importa o que aconteça E enquanto isso, a mensagem continua Vegapunk diz Vou provar isso fazendo uma previsão Se essa previsão estiver errada Todos podem simplesmente ignorar o resto do meu discurso Então Vegapunk prevê corretamente o terremoto E o aumento do nível do mar em 1 metro O que ocorreu algumas horas antes Vegapunk conclui que este não é um desastre natural E aqui uma pausa galera Eu sei que muitos de vocês podem ficar confusos sobre o Vegapunk Falando sobre o terremoto que aconteceu no dia de hoje Quando a Mother Flame em Lulúzia Ocorreu dias atrás Mas ali a temporada é a seguinte Lulúzia é destruída e somente uma semana depois Ou seja, no dia atual desse incidente Que o terremoto e o aumento do nível do mar Foi sentido pelo mundo inteiro Vemos isso no capítulo 1089 Onde o tremor acontece simultaneamente com a notícia do Garp Sendo capturado lá na ilha dos piratas Então teve esse gapzinho de tempo entre o disparo e o terremoto Agora Vegapunk previu o terremoto Como? Isso significa que ele previu que Lulúzia Usaria Mother Flame para destruir Lulúzia especificamente? Não necessariamente que seria Lulúzia Mas a ilha em si pode ser a fagulha da mensagem de Vegapunk Pois como o terremoto ocorreu seis dias depois do uso da arma Eu presumo que a destruição de Lulúzia foi o que levou o Vegapunk a transmitir a mensagem Já que ele menciona que o tremor, os terremotos e o aumento do nível do mar aconteceria alguns dias depois Lembrando que a arma em si muito possivelmente já estava de posse de Emu E eu creio que seja a esfera que puxou Capone Beige lá na entrada do novo mundo Mas ela só foi usada agora em Lulúzia e por isso Vegapunk gravou a mensagem Vemos as reações de Smoothie, Moldor que confirma para nós aqui sobre o terremoto que ocorreu mais cedo nesse mesmo dia Só que o mais importante dessa cena é que Smoothie estava no navio da Big Mom lá na entrada de One e sumiu Após o King chutar o navio Ou seja, a primeira aparição dela após a Big Mom ser derrotada E isso pode nos levar a revelação do destino de Kaido e Big Mom Após isso, vemos uma ilha inundada pela água com pessoas subindo em suas casas e tentando fugir em barcos E também vemos Tonjit em Long Ring Long Land E é maravilhoso isso aqui galera Quando ele surgiu, o Outa colocou Tonjit coletando palafitas de bambu E ele dizia que estava se preparando para o aumento do nível do mar anos atrás Esse é o maior haki de observação de toda a série Ele estava juntando bambu para esse momento Também podemos ver Kuzan coberto de bandagens pela sua luta lá em Ratnozu E usando a mesma fala icônica do Dragon Ou seja, não diz nada Voltamos, Egghead O grupo da Nami luta contra o Saturno Enquanto o Chopper protege Robin com seu guardpoint Nami atira um raio no rosto de Saturno Lilith atira nele com suas armas Saturno os manda para longe Mas a Robin cria uma teia de aranha com seus braços Para impedir que seus nakamas caem Saturno diz aos outros Gorosei que cuidará de todos os Dendemushi da sala de Mother Flame E então ele passa correndo pela tripulação dos chapéus de palha Em direção ao laboratório E volta a sua forma humana Vou ser sincero aqui hein galera O Chopper tancando os múltiplos membros de aranha Cheios de raiva Cobertos de veneno Reforçados com haki de Saturno Com nada além de pelos É realmente impressionante Após isso, meus amigos Temos uma das maiores revelações de One Piece Uma cena épica Mother Flame finalmente é revelada E neste momento ela é uma pequena chama acesa dentro de um enorme tanque de água A chama queima mesmo dentro da água E é como o Red Hawk Deluxe na Ilha dos Homens Peixes Tire isso como você bem entender Vemos os textos S-108 e A-EMU escritos no tanque Saturno está destruindo todos os Dendemushi da sala com seu cajado Enquanto a mensagem do Vegapunk continua Meu painel favorito desse capítulo É ver o ancião responsável pelo Ministério da Ciência Simplesmente batendo no reator de fusão com seu porrete Agora antes de falar de Mother Flame Olhem esse painel bem curioso aqui Parece que a luz emitida pela chama mãe Deixou a forma Yokai de Saturno desconfortável E então ele voltou para sua forma humana Talvez o segredo para derrotar o Gorosei Esteja no uso de fontes de energias antigas Como a fonte de energia usada pelo robô ancestral E claro a que Luffy possui mas desconhece Agora vamos para a chama mãe Primeira coisa que devemos fazer aqui é voltar ao passado Ao maior pecado da Toei Que não foi animar a história de capa mais importante de One Piece A jornada de Enel à Lua Quando chegamos no subsolo de Birka da Cidade da Lua O Enel se depara com esse mural E curiosamente você pode ver a Mother Flame desenhada ali Isso é um foreshadow de outro nível deixado pelo Oda Só que o que mais há de importante nesse mural? Um barco, criaturas varinhas e a chama mãe que tem 16 pontas E lembrem que havia 16 lasers do objeto que destruiu o Luluzia Galera esse mural retrata Pluton, Poseidon e possivelmente Uranus Mas então o que são as cobras? A Red Line, não é assim que os gigantes a chamam? A serpente banhada de sangue Portanto a Mother Flame é uma chama real mantida em um grande tanque de água E olha só a água enfraquece os usuários de Akuma no Mi Poderia Mother Flame estar ligada às origens da Akuma no Mi? É por isso que existe uma grande relevância para a mera Mera no Mi? Muitas conexões possíveis Como o Vegapunk replica esse poder e sabemos que sua fonte de energia não é a ideal Talvez Mother Flame aqui seja apenas uma cópia, não a original O nome da chama Mother Flame me faz lembrar de Mother Carmel E Pandora, lembram? Seu home feito de fogo e que foi confundido com um ato do deus do sol lá em Elba Então por ser parecido aqui com Mother Carmel, Mother Flame Talvez para criar a própria Mother Flame almas sejam necessárias Só que considerando que temos o mural de Enel Galera, pode acabar sendo uma relíquia dos Lunarianos Que curiosamente também tem chamas nas costas E talvez fosse algo que eles adoravam e adquiriram suas habilidades Antes do governo mundial exterminá-los e tomar para si essa chama primordial Somado ao nome do capítulo Asas de Ícaro Que vem do mito do jovem que voou perto demais do sol e suas asas derreteram Se pegarmos mais da mitologia grega Temos Prometeu que deu aos humanos o fogo dos deuses E com isso a humanidade começou a se civilizar Então devido a capa de Enel Quase certamente Mother Flame foi extraída dos Lunarianos E eu realmente acho que há uma conexão muito grande entre Mother Flame e Vegapunk Dizendo que voou muito perto do sol Porque Nika e a chama mãe são a mesma fonte de energia Sabemos que o robô funciona na batida da quinta marcha Então é muito fácil ver que Mother Flame sendo uma energia equivalente a Deluxe é bem real Agora essa máquina apresentada aqui Quase que certamente isso aqui é um reator de fusão nuclear criada por Vegapunk A fusão nuclear é um dos processos de produção de energia mais eficientes do universo E também é o mesmo processo pelo qual o sol produz a sua energia As iniciais A e Mu no tanque da chama mãe São um trocadilho com a palavra Atom em japonês Porque esse E aqui é lido como To em japonês E forma Atomu O que significa Atomu Então não posso deixar de citar aqui também Minha conexão externa favorita de One Piece Que são as Cidades Misteriosas de Ouro Um anime dos anos 80 que eu já fiz um vídeo Deixo aqui no card pra você Mas que basicamente é um grande spoiler de One Piece em si Nas Cidades Misteriosas de Ouro Temos uma civilização antiga que sumiu em uma guerra ancestral E os protagonistas da história descobrem muitas maravilhas tecnológicas perdidas do Império Mu Incluindo um navio movido a energia solar Os vilões são os Olmecas Conhecidos como Povo da Borracha E eles querem pra eles o grande legado Os tesouros ancestrais Temos as Sete Cidades de Ouro que foram construídas com medo de uma guerra global Que destruiria toda a civilização Tal guerra incluiu e destruiu os impérios de Mu e Atlântida Quando eles usaram as Armas do Sol As Sete Cidades de Ouro possuem cópias de livros e suas bibliotecas universais Vem como os artefatos poderosos que formam esse grande legado Mas também eles tem um reator de fusão Então assim galera Quase que certamente que a energia do Reino Antigo Era a energia do Sol Vegapunk replica isso usando um reator de energia e fogo Como Lilith nos diz no começo do Arco Eles usam o fogo Quando Vegapunk estava falando sobre a fonte de energia do antigo robô Deveria ser a fusão nuclear Vegapunk disse que gostaria de poder criar um mundo de energia ilimitada E que acredita que a antiga civilização tinha esse poder Eu aposto que a sociedade antiga tinha o poder de fusão Mas convertendo a energia do próprio Sol Talvez eles não conseguirem estabilizar isso Ou algo deu muito errado e destruiu grande parte do mundo moderno daquela época Ou então houve uma guerra nuclear Curiosamente e pesquisando um pouquinho mais sobre energia nuclear O isótopo usado na fusão nuclear é o deutério Que é abundante na água do mar Só que qual a sacada galera? A água feita de deutério é 10% mais pesada que a água comum E é por isso que às vezes é chamado de água pesada E na verdade Se você colocar isso no copo de água comum Ela vai afundar Então pode ser a razão pela qual a água do mar afeta os usuários de Akuma no Mi Porque eles são realmente mais pesados Eles literalmente afundam nela Não sei se o Oda vai entrar na complexidade disso Mas eu tenho certeza que ele vai adaptar algumas coisas pro mundo Como o Atomu que ele criou aqui Lembrando que os nomes das frutas Zoan e Paramécia Vem de um protozoário que vive na água Protozoan Paramécia Guardem isso daí E não só isso Certamente não é coincidência que todas as três armas ancestrais Têm seus nomes não só de planetas Mas também são usadas ou um subproduto de reatores nucleares Plutônio, Urânio e Netúnio Definitivamente é uma grande alegoria pra fusão nuclear Agora outra coisa, o número 108 que surge no reator Ele é um número muito importante galera E sagrado no hinduísmo O número 108 é considerado o número mais poderoso E está diretamente conectado à energia cósmica e ao poder supremo Na tradição hindu, os sábios diziam que o sol é 108 vezes o diâmetro da terra E a distância média da lua pra terra é 108 vezes o diâmetro da lua E é por isso que o cordão de contas usado pra meditação por eles É composto de 108 contas, bem legal né Lembrem que Joy Boy veio de Joy Boy O rei hindu que voltaria quando o mundo entrasse na escuridão Outra coisa curiosa Capa do capítulo 555 lá em Wetheria Onde a Nami passou o timeskip Temos uma chama idêntica a Mother Flame dentro de uma bolha E também dentro do capítulo 55 Você tem uma fala bem intrigante do Ace Durante o flashback dele com Wars Onde ele diz Você está muito perto do sol Assim como as asas de Ícaro Já Nami quando conversa com Haredas sobre as bolas temporais Ele nos conta que se o seu poder for mal utilizado Poderia mergulhar o mundo inteiro em caos Tudo se conecta Nada é por acaso Continuando Vegapunk diz que seu primeiro pecado é que Com pura intenção de fornecer energia eterna ao mundo Ele voou muito perto do sol Ou seja Ao tentar criar uma fonte de energia ilimitada com a Mother Flame Sua criação foi convertida pelo governo mundial Em uma arma de destruição em massa Que poderia afundar o mundo E Vegapunk se culpa por tudo que irá destruir Para quem assistiu o filme de Oppenheimer Ou conhece a história dele De Einstein Sabem que isso é uma clara referência Oppenheimer se chamando de o anjo da morte Destruidor de mundos É uma conexão bem interessante Porque eles fizeram uma contribuição muito grande Para a ciência Ao desenvolver todo esse conhecimento Mas que acabou sendo convertido em armas de destruição Vemos então o robôzão ancestral caminhando na ilha Em algum lugar Os marinheiros estão atirando nele Mas não o afetam Agora Uma ideia bem legal O transmissor da mensagem Pode estar dentro do robô gigante Por que? Era isso que o Vegapunk estava fazendo Quando o conhecemos Preso dentro dele Lembram? Quando ele se teletransportou E ficou preso dentro do robô Talvez ele estava ali parcialmente inserido Colocando alguma coisa dentro do robôzão Que pode acabar sendo o transmissor Uma ideia que eu amaria também Sobre o transmissor É que ele pode estar com o Kizaru Por que? Porque tem essa piada consistente Sobre o Kizaru confundir os caracóis transpoder Como se ele não soubesse utilizar o Dendemush Então seria uma forma muito incrível de traição Se for intencionalmente ou não Saber que ele tem o caracol Que o Gorosei tanto busca E ele nem percebeu que está nas suas mãos Vemos Luffy e Dory Brog fugindo do Arco E o Luffy está no seu Gear 5 novamente Enquanto isso a mensagem do Vegapunk ainda continua Para entender o que está prestes a acontecer com o nosso mundo Devemos primeiro falar sobre o que aconteceu 900 anos atrás No século que foi apagado Em Meryl Joyce Vemos a sombra de Emu Usando a falicórica de Drago Isso aqui é muito legal né galera Também vemos as reações dos Teirubitos Saint Shaoria está confusa Quando escuta sobre um século perdido Sua reação é muito interessante Quase parece que ela não sabe Ou está curiosa Sobre o século perdido Então quem sabe os dragões celestiais Possivelmente não sabem da história E pode ser literalmente apenas os anciões Emu que realmente conhecem É uma desconexão bem estranha né Os outros nobres também estavam exigindo ali Que o Vegapunk fosse calado Talvez porque eles são apenas imbecis E não querem que o Vegapunk fale nada E serem idiotas como sempre Mas novamente Como acontece com o Miosgarde Vemos que os nobres Eles não são um grupo monolítico As células cerebrais suficientes Para um fragmento de curiosidade e humanidade Em alguns deles E a frase de Shaoria aqui Se perguntando sobre o século perdido É extremamente interessante Porque passa essa vibração imediata De que talvez os nobres Não conheçam realmente O século perdido Porque talvez Uma outra linha de raciocínio É porque século perdido É o nome que os plebeus Deram a um período da história Que é proibido especificamente Para eles Porque olha o Doflamingo Logo antes disso Ele sabe exatamente Quanta inundação é suficiente Para significar o fim do mundo E qual é a solução O ponto mais alto Que obviamente é a Red Line Ele próprio é um ex-dragão celestial Esses dois painéis juntos aqui Podem sugerir que Talvez os nobres realmente Sabem o que aconteceu A 800 anos E é por isso que eles estão bravos Porque o Vegapunk Está revelando tudo Agora imagine que você mora Em um lugar isolado Que ensina a sua própria Versão distorcida da história Mas deixa de fora Tudo que não lhe interessa Talvez eles conheçam A história completa Ou a versão contada a eles Então Shaoria fica confusa Quanto ao que é vazio Quando ela sabe tudo São duas opções Interessantes aqui Que a gente pode seguir Para os nobres Ou eles realmente Sabem a verdade do mundo Em uma versão distorcida Ou desconhecem O que aconteceu Naquele período Também vemos Jaguar de sal E ele está Sorrindo e deitado Em uma floresta Enquanto escuta A mensagem de Vegapunk Ele ri Enquanto o mundo Aprende o conhecimento Perdido de Ohara E isso me deu Arrepios Em Orandital Vemos Bodo e Chuchu Com sua neta A tradição do século perdido Um desastre global iminente E as reações De vários personagens Que culminam Mostrando o cachorrinho Chuchu Nunca me pareceu mais O fim de jogo Do que agora Vemos também Marguerite E alguns membros Da tribo dos Kujem Amazon Lily Enquanto a mensagem continua Vegapunk Diz Que estudou os livros E poneglyphes Deixados por um grupo De grandes arqueólogos E continuou As suas pesquisas Apesar da proibição Do governo Esse é o seu segundo pecado No entanto Ele não se arrepende Do que fez Cortamos momentaneamente Para Edison Que está gravemente danificado Depois de passar Pelo domo frontal Ele está usando A sala de controle De baixo Para mudar o formato Da nuvem Para estender o Thousand Sun Em direção ao mar Eu temo aqui Pelo pobre Edison Eu espero que ele Sobreviva a esse arco Vegapunk Continua A história é um conto Eu conheço apenas Uma história incompleta Do que aconteceu Nesses 100 anos Então não vou preencher As lacunas Com a minha imaginação Então a partir de agora Falarei apenas Sobre a verdade Do que eu posso confirmar Vemos Luffy No Gear 5 Atacando o Arkuri Acertando o focinho dele Com um soco gigante O Brog Diz que não vai funcionar Só que o Luffy Insiste que dessa vez Vai funcionar O ataque do Luffy Não funciona Não funciona contra o Arkuri E o Dower Brog Eles se cagam de rir Com a reação do Luffy Meus socos Não estão funcionando E se eu dar um soco Maior nele Eu amo a mentalidade Do Luffy É muito bom Vegapunk Continua O protagonista Dessa história Do século perdido É um homem Nascer a 900 anos De um certo reino Com civilização avançada Ele lutava Com seu corpo De borracha Assim como o lendário Deus Solnika Dilma O nome daquele homem É Joy Boy O primeiro homem A sair pelos mares O primeiro a ser chamado De pirata Uau galera Que insano isso daqui É impossível você Não se arrepiar Lendo isso Eu me arrepiei Só de falar aqui o nome Que insano Eu fico feliz De ter acertado Que Joy Boy Foi o primeiro pirata Eu fiz um vídeo disso Tem uns 4 anos atrás E é muito legal E agora estamos aqui galera Notem também uma coisa Joy Boy Era do reino antigo E Nika Uma divindade adorada E eu Eu começo a pensar Que Nika Era gigante E o chapéu de Mary Joyce Era da divindade Mas Joy Boy Eu espero que seja Como o Luffy Vale mencionar Um erro bem comum Das pessoas ao imaginarem Joy Boy Por conta dessas fanarts De um pinguço barbudo Isso aí é errado Joy Boy não tem como Ser um velhote Certamente ele vai ser jovem Ele tem literalmente Garoto escrito Na sua alcunha Mas ó Ele não se chamava Joy Boy Beleza Isso aqui é uma alcunha Talvez seu nome seja Binks Eu adoro isso Tá bom E digo mais Chapéu de Roger E de Luffy Era o chapéu de Joy Boy Que ele fez em referência Ao chapéu gigante Da divindade Nika O pecado dos bucaneiros Pode ser a criação das frutas Mas também fazer parte Da tripulação E da era da pirataria De Joy Boy Outro ponto Como ele era o pirata original Com certeza Ele vai ter um tapa-olho Ele é a figura Que anuncia o final da série Pra quem não sabe Em 2007 Oda disse que um pirata Com tapa-olho Iria aparecer E essa Era a fase final De One Piece Oda disse que ele pensou Em escrever e desenhar Sobre o processo De um garoto Que chega lá E ganha o tapa-olho E ele desenha o Luffy Aqui na mensagem Mas certamente vai ser Joy Boy O garoto alegre Que virou o primeiro pirata E chegou lá Representando o estereótipo De pirata com tapa-olho Então meus amigos O que foi apagado Não foi apenas o conhecimento Tecnológico do reino antigo Mas também a primeira era Da pirataria E Ratnozu Sendo a ilha pirata Pode acabar sendo o lugar Onde Joy Boy Chegou o primeiro E nomeou o local Muitas perguntas surgem Obviamente O que fez Joy Boy Partir para o mar Eu acho que isso Está nos dizendo Que o sonho de Roger E de Luffy É o mesmo sonho De Joy Boy E tenho quase certeza Que Joy Boy Não será nenhum tipo De monarca Eu espero que ele e Luffy Realmente sejam parecidos E o fato de Joy Boy Ter a alcunha De um garoto alegre Significa que ele vai ser Um grande brincalhão Com a fruta de Nika Ele vai ser o ápice Do Toon Force Criado realmente Para nos fazer rir Porém Meu instinto Também está me dizendo Que o próximo capítulo Pode ser o fim Da transmissão E não saberemos Muito mais Esse é um dos melhores Arcos de One Piece E um belo dia Para se estar vivo Ainda é irreal Para mim Que as perguntas Que nós como fãs Tivemos durante tantos anos Que pareciam que as respostas Estavam tão distantes Estejam agora finalmente Sendo respondidas Até certo ponto Depois de tantos anos Meus amigos Agora aprendemos Realmente O que é história E o que significa Ser um fã de One Piece Que capítulo surreal Galera Insano Muito bom Muita coisa Para a gente falar A revelação De Joy Boy Como sendo o primeiro pirata É maravilhoso Eu chego a me arrepiar Aqui Eu fico muito feliz De que estamos chegando Nas revelações Da história Mas sempre Naquelas dosagens Que o Oda Manda uma dose De revelação Mais 30 mistérios Border Flame Também Fiquem abertos Diversos mistérios Que isso traz As conexões Com o povo da lua Que capítulo 10 Capítulo 11 12 15 Capítulo nota mil Se você gostou Desse vídeo Se você acha Que ele teve 1% ali Do que esse capítulo Apresentou Deixa o like Também que você me ajuda Tá bom Tem teoria Deixa nos comentários Manda lá no Instagram E é isso Até a próxima Eu vou por assistir Fui Tchau